Fala pessoal, tudo bem com vocês em mais um vídeo aqui, nesse vídeo eu estou ensinando com vocês para saber a versão do Android aqui do seu Galaxy S21 FEV, vamos lá Primeiramente você vai vir aqui nessas configurações, tá? Vai descer até o final, tá bom? Descendo até o final, você vai clicar aqui em sobre o telefone, eu vou só dar uma tampadinha na tela Clicando em sobre o telefone, você vai vir em informações do software E aqui você vai procurar pela versão do Android, tá bem? Aqui é a versão do Android, você pode ver que o nosso Android está na versão 14 Ele é um dos aparelhos mais otimizados em questão de versão Porque a versão 14 é a mais recente, certo? É uma versão muito boa que você pode estar utilizando sem problema no seu No seu Samsung Galaxy S21 FEV, tá bom? Então é isso, é basicamente esse o vídeo, eu vou estar deixando esse vídeo por aqui Não esquece de deixar aquele like para dar aquela foto para a gente aqui do canal E é isso pessoal, dessa forma você pode estar vendo aí a versão do seu Android Até a próxima, valeu e tchau